Agora sim, vamos morrer reunidos, tamarindo de minha desvaneção. Tu com o envelhecimento da nervura, eu com o envelhecimento dos tecidos. Ah, esta é a noite dos vencidos e a podridão. E essa futura ultra-fatalidade de ossatura, aqui nos acharemos reduzidos. Não morrerão, porém, tuas sementes. E assim, para o futuro, em diferentes florestas, vales, selvas, glebas, trilhos. A multiplicidade dos teus ramos, pelo muito que em vida nos amamos, depois da morte ainda teremos filhos. Caríssima Dona Mocinha, Não me é possível descrever-lhe a grande dor que me tem causado a separação eterna do nosso querido e venerando Augusto. Nunca imaginei que tão depressa, Deus me reservasse um golpe tão terrível. Quando vivíamos com descanso, gozando da companhia alegre dos nossos estremecidos filhinhos, eis que uma congestão pulmonar, que degenerou em pneumonia, rouba-me bruscamente o Augusto, deixando-me na mais isoladora situação. Todos os recursos da medicina, acompanhados dos meus carinhos e cuidados, foram baldados diante da moléstia atroz que me privou para sempre de quem fazia a minha felicidade e a minha alegria. Hoje, sou somente um elemento de amparo e de vigilância para os meus filhinhos, que não têm consciência do precioso tesouro de virtudes que perderam. O mês de outubro já corria em meados, quando Augusto dos Anjos adoeceu. O doutor custódio Junqueira lhe fez uso de alguns remédios, que não fizeram ceder o mal-estar. No dia 29, Augusto caiu na cama com muita febre, frio e dor de cabeça. O doutor custódio foi novamente chamado. A base do pulmão direito está congestionada, disse, depois que examinou. Dois dias passados, a congestão não cedia. O médico fez o exame do escarro. Pneumonia, declarou. Augusto quis saber se o exame bacteriológico não demonstrava o bacilo da tuberculose. Não, disse o médico. Tudo foi empregado. Compressas frias, banhos mornos, cataplasmas sinapisadas, injeções intravenosas de electrargol, injeções hipodérmicas de óleo canforado, de cafeína, de esparteína, lavagens intestinais, laxativos e grande quantidade de poções e outros remédios internos. Augusto tinha tamanha fraqueza, que tomou injeções de soro fisiológico com rum e tão enérgico remédio, não pôde reanimá-lo. A doença abateu seu corpo franzino, não conseguindo, entretanto, abater-lhe o espírito, que se conservou lúcido até 20 minutos antes de expirar. Ele me chamou, despediu-se de mim, dizendo-me, mande as minhas lágrimas para minha mãe. Mande lembranças para os meus amigos do Rio. Trate bem as criancinhas Glória e Guilherme. Dê lembranças às meninas do grupo. Recomendou-me que guardasse com cuidado todos os seus versos. Música 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 Tome, doutor, essa tesoura é forte, Minha singularíssima pessoa Importa-me que a bicharia roa Todo meu coração Depois da morte O personagem, o eu poético, digamos, o eu lírico do Ogos dos Anjos, é do homem que torturadamente vê toda a dor universal. O eu dele não é um eu característico do romantismo, Porque no romantismo, a atração do eu era uma espécie de antropocentrismo, O homem estava como centro do universo. Dissolva-se, portanto, minha vida Igualmente é uma célula caída Na aberração de um óvulo fecundo Mas o agregado abstrato das saudades Fique batendo nas perpétuas grades No último verso que eu fizer no mundo O eu é uma espécie de mártir das circunstâncias, O mártir de tudo o que destrói, De tudo o que degrada o ser humano. Música Tome, doutor, essa tesoura e corte Tome, doutor, essa tesoura e corte Tome, doutor, essa tesoura e corte Minha singularíssima pessoa Então, um eu diferente, é um eu agônico, Um eu que luta para se exprimir E muito interessantemente. O ar ambiente cheirava ácido aceto, Mas de repente, com o ar de tempesta, Apareceu escorraçando a festa, A mandíbula inchada de humor afético. Ele explora todos os sinais Característicos de uma situação mórbida E abjeta ao mesmo tempo, Repugnante até. Música É uma poesia de espanto, né? Uma poesia de coisas fúnebres. Cismava no propósito funério da mosca debochada Que pareja o defunto no chão frio da igreja E vai depois levá-lo ao cemitério. Augusto dos Anjos não tem estudada nenhuma. Augusto dos Anjos é um meteorito que cai na sua cabeça. Em torno de mim, nesta hora, estriges voam. E o cemitério em que entrei a drede Dá-me a impressão de um boulevard que fete Pela degradação dos que o pôrvou. Ele nos mostrou como são as fezes E a bilis E o catarro E o pus Que há dentro de cada ser humano. O Evangelho da podridão Eu destaco, inclusive Que essa identificação do leitor com Augusto Vem de que O tema, logicamente, de Augusto É o pecado original É a culpa do ser humano, da humanidade. Como ama o homem adulto, o adultério E o ébrio, a garrafa tóxica de uro Ama o coveiro, este ladrão comum Que arrasta a gente para o cemitério. O Augusto sempre teve essa fama Do poeta da morte É o transcendentalíssimo mistério É o nosso É o pneuma É o ego sum-quissum É a morte É esse danado número um Que matou Cristo E que matou Tibério Lembra daquele verso admirável dele Que parece que não Jesus não morreu Vivi na serra da borboima No arra da minha terra Que é uma espécie de abertura Para a esperança Para a imortalidade Nós todos sabemos que vamos morrer Isso é uma coisa óbvia Mas a morte para nós é uma abstração Creio como o filósofo mais crente Na generalidade decrescente Com que a substância cósmica evolui O medo que ele tinha Não apenas o medo pessoal Mas até o medo cósmico O medo universal Numerar sepulturas e carneiros Reduzir carnes podres a algarismos Tal é, sem complicados silogismos A aritmética hedionda dos colveiros Alguns dos anjos é um poeta exato Porque o poeta se exprime Com as palavras necessárias Um, dois, três, quatro, cinco Esoterismos da morte E eu vejo em fúgio dos letreiros Na progressão dos números inteiros A gênese de todos os abismos Mais do que a atração pela morte Alguns dos anjos tinham horror à vida Tíbia, cérebros, crânios, rádios e úmeros Porque, infinita como os próprios números A tua conta não acaba mais Ele foi estudar em Pernambuco E ali conviveu muito com o meio Intelectual da cidade do Recife E naquele tempo esse meio era tomado muito Pelo materialismo alemão Pelos estudos de Tobias Barreto Que era um poeta E que, de certa forma Jogar alguma influência na formação intelectual dele Augusto dos Anjos Foi como todos os rapazes Que viveram no Recife No início do século XX Fortemente influenciados por Laurinho do Leão Laurinho do Leão Laurinho do Leão foi um filósofo Professor da Faculdade de Direito Bonista Que influenciou profundamente Todos os alunos Que estudaram com ele Começar por Augusto dos Anjos Ele tem um verso Recife, Ponte Buarque de Macedo Apenas esse verso É quase uma iluminação do Recife Recife, Ponte Buarque de Macedo Eu, indo em direção à casa do Agra Assombrado com a minha sombra magra Pensava no destino e tinha medo Eu, indo em direção à casa do Agra Que é uma casa funerária Então você já descortina O temperamento macabro Soturno, melancólico Assombrado com a minha sombra magra Com essa literação É um poeta que De espanto Espanto de si mesmo Espanto dos outros É uma poesia de espanto Uma poesia de coisas fúnebres Pensava no destino e tinha medo Outro verso muito autobiográfico O medo que ele tinha Não apenas o medo pessoal Mas até o medo cósmico O medo universal Ah, com certeza Deus me castigava E vem sempre a lembrança O estômago esfaqueado de uma criança E um pedaço de víscero escarlate Tanto Augusto como Euclides São barrocos São homens que usam um vocabulário tremendo Tem uma força expressiva muito violenta São violentos da palavra, digamos assim Prostituição ou outro qualquer nome Por tua causa Embora o homem te aceite É que as mulheres ruins ficam sem leite E os meninos sem pai morrem de fome O Augusto é aquele homem que carrega Que tira o pecado do mundo Que ele carrega a dor universal toda Isto pior que o remorso do assassino Reboou tal qual num fundo de caverna Numa impressionadora voz interna O eco particular do meu destino Ele era de uma família da aristocracia rural Paraibano O pai dele era um homem letrado De modo que ele desde a infância Ele ouviu falar em Heckel Em Spencer, em Darwin Em Buchel Em Augusto Conte, etc Eu queria correr Ir para o inferno Para que da psique No oculto jogo Morressem sufocadas pelo fogo Todas as impressões do mundo externo Ele tem uma visão de mundo Que é decorrente das leituras dele E um pessimismo também do Schopenhauer Eu tenho a impressão que Cesário Verde Foi a influência mais marcante Na poesia de Augusto dos Anjos Surge a voz dele Como uma clarinada especial Na poesia brasileira Como um novo modo de dizer as coisas Que voz é esta que a gemer concentro No meu ouvido E que do meu ouvido Como um bemol e como um sustenido Rola impetuosa por meu peito adentro É um erro imaginar que ele seja um poeta frio Ele é um poeta quente Ele é um poeta da emoção Ele é um poeta que fala direto ao coração De quem diz e de quem ouve a poesia dele Penetro, agarro, asculpo, apreendo, invado Os paroxismos da hiperestesia O infinitésimo e o indeterminado Transponho ousadamente o átomo rote E transmudado em rutilância fria Encho o espaço com a minha plenitude O Drummond tem um texto Se não me engano dos anos 70 Que é um espetáculo Onde ele fala do choque que ele levou Quando ele leu Eu Que pela primeira vez na vida Ele via como um homem podia fazer Altíssima poesia com palavras estranhíssimas E ele termina falando Alguns dos anjos continuam sendo Grande caso singular da poesia brasileira Há em Augusto um desejo assim De refazer a humanidade Sou uma sombra Venho de outras eras Do cosmopolitismo das moneras Pólipo de recôndidas reentrâncias Larva de caos telúrico Procedo da escuridão do cósmico segredo Da substância de todas as substâncias Esse conceito da coisa em si Que ele traz de Kant Ele procura, ele reveste de metáforas Então a monada e a monera Ele chama de manha A monera passa a ser a manha antiga E afogo mentalmente os olhos fundos Na morfia da cítula inicial De onde, por epigênese geral Todos os organismos são oriundos Ele formou conceitos muito fortes A respeito da ciência Porque no fim do século XIX A influência do positivismo A influência dos materialistas, etc Criou uma espécie de religião da ciência A poesia do Augusto dos Anjos Que supera o linguajar cientificista Que supera a visão pessimista Para ser uma coisa poética De alcance maior Hoje que a mágoa me apunhala o seio E o coração me rasga atroz imensa Eu abendigo da descrença em meio Porque hoje sou vivo da descrença À noite, quando em fundo a soledade Minha alma se recolhe tristemente Para iluminar minha alma descontente Se acende o sírio triste da saudade O sentimento da solidão Do desespero, do desamparo Do homem Não apenas o desamparo No seu ambiente pessoal E na sua cidade E no seu país Como também o desamparo cósmico De modo que é um poeta Que realmente oferece ao leitor de hoje Muitos pontos, vamos dizer Não apenas de convivência Até como de familiaridade E assim é feito as mágoas e o tormento E a dor e ao sofrimento eterno afeito Para dar vida à dor e ao sofrimento Da saudade na campa enegrecida Guardo a lembrança que me sangra o peito Mas que no entanto Me alimenta a vida Ele começa influenciado pelo simbolismo Inclusive aquele soneto dele Que fala das catedrais imensas Aquilo ali é um soneto bem simbolista É um soneto vandalismo Que eu considero um primor Que ele diz assim Meu coração tem catedrais imensas Templos de priscas e longínquas datas Onde o nome do amor as serenatas Canta aleluia, virginal das crenças Da ogiva fúgida e das colonatas Vertem lustrais e radiações intensas Cintilações de lâmpadas suspensas E as ametistas, os florões, as pratas Como os velhos templários medievais Entrei um dia nessas catedrais E nesses tempos claros e risonhos E erguendo os gládios E brandindo as astas Com o desespero dos iconoclastas Quebrei a imagem dos meus próprios sonhos Do ponto de vista versificatório e rimático Ele foi uma mistura de poeta parnasiano e simbolista Ele não inovou como artista do verso Ele seguiu realmente todos os preceitos do parnasianismo Fazendo versos medidos e bem medidos De modo que com a grande influência Até do Cruz de Souza Aquelas assonâncias, aquelas aliterações O Augusto sai diretamente do Cruz de Souza Você pega os primeiros sonetos Sobretudo do Augusto dos Anjos É o andamento perfeito dos últimos sonetos do Cruz de Souza